Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês meus vídeos de loja, loja do dia 3 de setembro, vamos ver se, opa, skin nova, aí sim, destino apavorante, caraca, destino 2.0, véi, aí sim, hein, bem na vibe super vilão, assim, super vilão no caso, picareta é isso? Tá, calma, a skin, a mochila, escudo apavorante e a picareta atacantes apavorantes, eita, raguejei, ó, som fininho, show, da hora, hein, top demais, grande valia, a masculina aqui, pressagem apavorante, é, de fato, são eles mesmo, né, bem melhorados, assim, que louco, véi, Será que vai ter skin do ômega também? Seria louco, portália apavorante, mochila, show, e grande valia, voltou o gelatinoso, e a mochila cascudinha, show, lagortins, picareta do martins, tá aí o som, Agora na loja diária, vanguarda escura, e a mochila vazio escuro, machado espectral, ok, sai o som, não é parte de conjunto nenhum, né, temporada 3, águia, dança aí da temporada 4, calibrado, da temporada 9, sertanejo eletrônico, ok, é, não tinha copyrights aqui? Eita, melhor deixar sem, então, e, irritadinho, dança aí da temporada 2, capítulo 2, show, todo mundo que puder, então, lembrei de apoiar o Vultuner, tá, precisando tá fortalecendo o nosso projeto, Pra que a gente possa continuar tendo a conta mais rara do mundo, e é isso aí, valeu, falou, até o próximo vídeo, ah, o que? Esqueci aqui, machado oráculo, apavorante, nossa, foi por muito pouco, tudo bem, resgatado com sucesso, é isso aí, até o próximo vídeo, bye bye.